Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Escultor Responde. Hoje vai ser um pouquinho diferente, pessoal, porque na verdade eu quero utilizar aqui um comentário de um inscrito lá do Instagram. Ele comentou o seguinte, ele falou, Bruno, faz um desafio de esculpir em uma massa que não seja confortável, um material que seja diferente, para mostrar para os iniciantes como pode se modelar com outras coisas, outros materiais, enfim. Ele comentou algo nessa linha e, assim, eu não curto muito essa ideia de mostrar que dá para fazer esculturas com materiais porcarias, porque a gente não pode usar a exceção como regra. E aqui existe nesse canal para mostrar para vocês o que de melhor você pode fazer na escultura, mesmo que você tenha que procurar por bons materiais. Mas hoje eu resolvi aceitar um pouco esse desafio e mostrar para vocês materiais, materiais inusitados, que podem ajudar e muito vocês na escultura, pessoal. São materiais que vocês nem fazem ideia que existem e outros que vocês nem imaginam como podem ser úteis na modelagem. Beleza? Então, antes do vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha aquela coisa toda que tem em tudo quanto é vídeo do YouTube, mas ajuda muito, viu? Se você curtia, ajuda muito a subir na relevância aqui do YouTube. Beleza, meus caros? Então, vamos lá. Primeiro material inusitado. Eu quero falar sobre a espuma de poliuretana. Espuma de PU, que nem o pessoal fala, né? Por isso que eu trouxe aqui o esmaldo, né? O esmaldo, ele está aqui em processo, vamos dizer, ele está parado, essa escultura, há muito tempo. Nossa, sei lá, deve ter uns seis, sete anos que eu não mexo nessa escultura. Mas eu trouxe, e assim, ele é uma escultura bem grande, eu fui fazendo muito nas horas vagas, então, enfim, um dia eu tenho vontade de terminar, mas não sei quando. Mas aqui eu quis separar essa escultura só pra mostrar o seguinte, esse material aqui, esse material é a tal da espuma. Ela é tipo aquela espuma que o pessoal usa pra vedar porta e qualquer coisinha extra, assim, de vedação e tudo mais, em reformas. Mas ela é um pouco mais resistente que essas que vêm naquela seringa, né? Naquela injetora. Ela vem, no caso, em dois compostos. O bom é que, assim, você coloca aparentemente pouco e esse negócio vai se expandindo e, sei lá, quintuplicando o volume original dele. E o bom é que ela é muito resistente, ó. Ela fica mais dura que um isopor. Ela parece um isopor, mas ela fica muito mais dura que um isopor. E o bacana é, justamente, essa economia. Por que que tá aí? Parece um purê de batata que o esmalgue tá posado aqui, né? Ela vai servir de enchimento pro ouro, né? Pra aquele mar de, vamos dizer assim, aquela banheira de ouro do tio Patinhas, que o esmalgue fica mergulhado. Pra isso, eu poderia usar outros materiais, mas pra ter mais resistência, é muito interessante a espuma de PU. E o bacana da espuma é que você também pode, depois que ela... Enquanto ela estiver bem molenga, né? Expandindo, você pode mexer um pouco nela, mas depois que ela seca, você pode serrar ela como uma serra de... Uma faca de pão, mesmo com estiletes, né? Pra você dar uma esculpida nela em alguma forma que vai te facilitar. Se quiser fazer uma pedra, uma base pra um cenário, que é o caso aqui, né? Aqui nessa outra parte, por exemplo, aqui eu usei um pedacinho dela também pra começar a torre. Que depois também, até eu não tinha pensado nisso, mas aqui vem um material bônus pra falar aqui nesse vídeo, que ó, pra fazer torres e coisas assim, eu utilizo papel toalha, né? No caso, o rolo do papel toalha. Aqui eu também não terminei de vedar aqui essa torre, né? Mas aqui é mais um exemplo pra vocês de materiais inusitados que a gente utiliza pra fazer nossa escultura. Vou colocar aqui o drag pro lado. O que mais? O que a gente tem? Ó, quando eu fazia esculturas antigamente, eu, na verdade, eu fazia todo maciço. Imagina você fazer esse monte de... Esse monte de ouro simulado, maciço. Nossa, isso aqui ia pesar 30 quilos, sei lá, mano. Só de massa ia ficar empilhando bloquinhos de massa. Ainda mais quando eu fazia esculturas em argila, né? Argila de terracota e tudo mais. Antes a gente, quando tenta fazer as coisas de forma intuitiva, a gente só se lasca. Por quê? Eu não sabia que tinha que ocar. E, nossa, as esculturas ficavam pesadas, rachava. Era uma porcaria. Depois, também, quando eu passei pro oil play, eu via que esse negócio de fazer escultura maciça não era uma coisa boa. Por isso que é importante você conhecer alguns desses materiais que podem ajudar no seu enchimento. Inclusive, eu tenho vontade de fazer um vídeo falando sobre o enchimento nas esculturas. Coloca aqui que vocês apoiam esse vídeo, pessoal. Coloca aqui nos comentários. O que mais? O que a gente tem aqui pra mostrar pra vocês? Ó, eu separei aqui algumas coisas legais. Ó, essa aqui é bacana. Resina. Isso aqui, pra um leigo, você pode falar, é uma... Parece caramelo, sei lá. A resina, ela é um dos materiais que, na minha opinião, que mais dá uma beleza em fazer bases e algumas coisas extras, como alguns efeitos da escultura. Isso aqui, por exemplo, é uma basezinha que eu fiz, né? Num fundo de um pote. Você coloca a resina no fundo desse pote, deixa lá. Depois, se ela secar, você desenforma. E ela tem... Você tem uma basezinha perfeita pra você fixar um personagem. Nossa, mas resina, esse tipo de coisa, não é trabalhoso? Ó, você tem N formas de encontrar resina, mas eu vou mostrar aqui pra vocês uma muito simples de encontrar. Inclusive, essa aqui é cristal, né? É uma resina translúcida, né? Como você pode ver. Ó, essa resina cristal, da Acrylex, né? Você, basicamente, vai misturar o componente A no componente B. O componente A no componente B. No caso, é o A no B. E despejar no recipiente e deixar secar, né? Umas, pelo menos, 48 a 72 horas. Ela fica dura, resistente e bonita. Essa aqui tava meio vencida, meio passado a... Tava meio passado a validade desse material. Então, ela ficou meio amarelada. Mas aí eu vou usar pra outra coisa, então... No caso, você pode pintar depois, né? Aqui eu não... É bacana ser translúcida. É até bacana esse amarelado, mas eu vou usar pra pintar. Você pode pintar, depois pode lixar. Você pode fazer N coisas. Mas a resina, ela é bacana pra você fazer esse tipo de coisa. Eu tenho uma escultura lá da Ranger, que ela tem embaixo um... Ela tem embaixo, tipo, um esgoto, assim, um córrego. Eu também vou usar essa mesma técnica pra esse córrego, essa parte que tem uma água, né? Ficar ainda mais realista. Se você quer, às vezes, fazer, tipo, um poder num personagem, mas ser uma coisa transparente, você pode usar uma resina como essa e dar uma gotinha de pigmento. Então, tem muitas coisas bacanas que você pode fazer pra criar efeitos com esse tipo de material. E, assim, desde já, eu quero também saber de vocês. Qual é o seu material inusitado favorito? Qual é o seu material diversificado que você mais gosta? Você que já faz alguma coisa com escultura. Coloca aqui nos comentários, pessoal. E agora vem um material que acho que ninguém esperava por isso, mas é muito bacana de comentar. Que é o plástico. Plástico, Bruno? Como assim plástico? Meu, é assim, quando você quer fazer uma escultura como, sei lá, uma espada, que é o que eu vou usar como exemplo aqui. Você sempre pensa, nossa, a espada tem que ser fina e ela tem que ser simétrica. Pra isso, o que eu uso como... Eu posso usar com um basel? Eu posso usar um palito? Eu posso usar um arame? Pode, mas tem coisas melhores. Você pode usar uma chapa de plástico, tipo daquelas de proibido estacionário, cuidado com o bravo, sabe? Eu tenho aqui uma, que olha só. Ela é basicamente um daqueles negócios de pôr preço em vitrine de loja de supermercado, sabe? Aqui você põe o preço. E aí você encaixa isso aqui na estante, na vitrine que vai ficar os itens lá. Eita, caiu tudo. Aí eu recortei um pedaço dessa chapa de plástico pra fazer justamente uma base pra espada. Inclusive, até aqui eu afunilei pra fazer a parte do cabo. É uma two-handed sword, né? Uma espada de duas mãos aqui. Na verdade, essa aqui, inclusive, é um teste que eu fiz pra quando eu fiz as espadas do Geralt. Tendo isso, meu, nossa, é muito bom. Porque aqui, você tendo essa base, é só você pegar uma camada fininha de clay, você vai dando uma... Assim, você pode fazer isso de outras formas, né? Você vai dar uma sovada, você vai abrir o clay e você vai começar a blocar ele em cima dessa base. Dessa base aqui de plástico. Quando você faz isso, você envelopa a... No caso aqui, a nossa... Nossa base de plástico. O que que acontece? Eu já vou cobrir o material que a princípio não era muito legal, né? Que é um plástico. Vou cobrir de massa, eu vou poder fazer os detalhes da espada e ainda assim, ó... Olha que legal. Ela ainda assim vai ficar fina. Então, esse tipo de dica é imprescindível pra você se atentar aos detalhes na hora de fazer uma escultura, né? Uma espada é um... É um artefato fino. Fino, ela não é grosseira como, por exemplo, aquelas massas, né? Que é tipo um martelo, como se fosse... É fino, então precisa ter uma base fina. Se você fosse fazer com arame, um fio de arame, ele não ia ser bom o suficiente pra fazer isso. Então, esse tipo de dica é muito bacana e pode ajudar vocês. Materiais inusitados, pessoal. Tem ainda uma cacetada de materiais que a gente utiliza pra muitas coisas. Eu posso fazer um vídeo dois aqui um tempo, né? E trazer mais algumas ideias aqui pra vocês. É sempre um prazer falar de escultura com vocês, pessoal. Sua dúvida, o seu comentário pode virar um vídeo aqui no Arcade. Um grande abraço e amante, escultores!